E, Jorge, falam, ah, era um submarino, ah, não, era um submersível, qual que é a diferença entre um e o outro, assim? O submarino é um veículo marinho que ele tem a capacidade de descer e subir sozinho, digamos assim, tá? Ele navega para afundar, não é o termo, ele desce e depois ele sobe sozinho. O submersível não, o submersível depende de um meio externo para descer, por exemplo. Por isso que tem a plataforma, o navio base, basicamente é isso. E a mobilidade debaixo d'água de um submersível é muito limitada, não se compara ao submarino. O submarino é uma máquina de guerra feita para fazer grandes travessias por baixo d'água, né? Então, um submersível não. O submersível é basicamente um meio científico, né? Você tem alguns submersíveis que são ligados à embarcação mãe, né? Através de cabo, de um cabo, né? Que eu chamo de cordão umbilical e outros não. Então, no caso do Ocean Gate, a profundidade que ele desceria seria inviável você ter algum tipo de cabo e seria extremamente perigoso, muito perigoso. Sobretudo, por um tipo de mergulho que ele se propunha, que era visitar o resto de um naufrágio, a chance de um cabo. Me perguntaram isso várias vezes. Pô, mas por que que não tinha uma corda? A chance de um cabo prender em algo é altíssima. Então, era inviável haver uma ligação física do submersível com o navio, navio base. E é por isso que a comunicação entre eles é bem limitada, né? Porque você não tem um meio físico levando informação de cima para baixo, de baixo para cima. A comunicação era muito telegráfica. Eu li alguma coisa publicada sobre essa questão da comunicação. Eu li alguma coisa que uma pessoa que eu reputo com um ótimo conceito, que é um americano chamado Victor Vescovo, que foi um dos caras que desceu mais fundo no oceano até hoje. E ele falava, olha, a comunicação é telegráfica e basicamente feito através de... Não de palavras, assim, de siglas, né? Circulou na internet, logo depois, um suposto pseudo transcrição de comunicação do submersível com a equipe no navio. Eu vi, né? Milhões de pessoas viram. E eu não acredito nisso porque realmente era um diálogo muito, muito claro. Claro demais para ser feito naquela situação, né? Então, eu acho o seguinte, exercícios feitos por especialistas podem demonstrar que em qual momento aconteceu a implosão, se as pessoas que estavam lá dentro tiveram ou não a percepção do que poderia acontecer. Eu acho que eles podem chegar a alguma conclusão, mas a gente jamais vai saber a verdade. Esse é outro ponto. A verdade absoluta a gente jamais vai saber, infelizmente, né? A gente só saberia a verdade absoluta se tivesse havido sobreviventes e naquela situação era absolutamente impossível. Quando eu fiquei sabendo do desaparecimento do Titã, eu até comentei, eu falei assim, ó, morreram. E isso foi quando começou, todo mundo falava, não, tem 96 horas de oxigênio, não adianta, ele não existe mais. Eu não sou especialista, não sou cientista, mas era muito evidente que o que quer que tenha acontecido, aconteceu ainda no processo de descida. E eu tenho pra mim, tá, que o principal causador disso foi realmente a imprudência, tá? A irresponsabilidade, porque eu acho que aquilo não é um veículo pra descer nessa profundidade, e eu acho que ele foi construído visando outras prioridades que não a segurança, né? A liga de material que ele tinha não me parece muito confiável, fibra de carbono, pra você chegar a 4 mil metros de profundidade. Tanto que você vê que nos escombros que foram resgatados lá, pouco que sobrou, você consegue ver claramente um anel, que é um anel feito de titânio, o anel tá intacto, né? O titânio, ok, o titânio é um material resistente, né? A fibra de carbono, no entanto, né? Então, houve uma priorização do fator custo de uma operação, já que é uma operação comercial, né? Então, o submersivo, pra mim, não era confiável. Mas o Rush, né, que era o dono da Ocean Gate, que foi vítima também da tragédia, ele realmente acreditava que aquilo era seguro. Então, ele foi junto, e não foi a primeira vez. Sem dúvida. É isso que eu questiono, né? Porque se não fosse boa, ele não ia entrar, né? Se ele não tinha confiança no produto, né? Sim, eu acho que a empolgação dele com o projeto era tamanha, e ele ficava praticamente cego às evidências de que aquilo precisava de aprimoramento. Então, isso impedia que ele ouvisse, por exemplo, os técnicos, os cientistas, né? Ele realmente acreditava que era a máquina perfeita. Ele muito empolgado com o projeto. Infelizmente, pagou com a própria vida por isso, né? Mas o que eu acho que pode ter acontecido ali é que, além do fator de você estar num veículo construído com materiais não muito indicados, por exemplo, me parece meio absurdo um submersível que vai descer a 4 mil metros de profundidade, tem uma janela do tamanho que tinha o Titã. Era uma janela muito grande. Aquilo é um fator de risco. É um fator de vulnerabilidade, né? Do veículo. Pra você ter uma ideia, o submersível que desceu na Fossa Mariana, que é o lugar mais profundo do mundo, ele tinha uma janelinha assim e ela era do tamanho de uma moeda de 25 centavos. Porque isso foi determinado cientificamente que era o limite máximo que poderia aguentar a pressão lá de baixo. Então, agora, um submersível feito pra levar turistas não pode, não poderia, né? Na cabeça dele ter uma janelinha que resumisse a isso aqui, porque você não ia conseguir ver nada, né? Não ia conseguir ver nada. E tem um outro fator que, pra mim, é o mais importante, eu acho, né? Talvez as investigações depois cheguem a essa conclusão, que é o fator da fadiga, digamos assim, do material, né? Eu acho que o Titã, o pessoal falou assim, ah, mas ele já tinha descido antes, não aconteceu nada. Pra mim, o problema é exatamente esse, o fato dele ter descido antes, né? Não era o primeiro mergulho que ele fazia. E os engenheiros, a engenharia, a ciência, prova que você tem micro, milionésimas fissuras internas de materiais que são sujeitas à pressão, que são suscetíveis a uma pressão externa muito violenta. E essas micro fissuras, elas vão se alastrando conforme elas são expostas com mais frequência a essa pressão. Então, no caso dali, além de ser uma tragédia anunciada, né? Eu acho que se fosse o primeiro mergulho do equipamento, seria muito mais seguro do que sendo o décimo vigente, né? Então, eu acho que isso não foi levado em conta, tampouco, pela Ocean Gate, que deveria fazer uma inspeção rigorosíssima no equipamento após cada mergulho, né? E isso, obviamente, não era feito ou não era feito da maneira que precisaria, porque isso também gera custo e é um custo alto. É difícil, uma checagem dessa de material é difícil e a mesma razão pela qual o submergível não era regulamentado, por exemplo. Porque para você conseguir a regulamentação, digamos que é uma inspeção de um órgão que fala, ok, essa máquina permite fazer isso, é uma operação muito cara, muito longa, muito complexa, é um processo muito complexo e tudo isso implicava em custo e custo numa operação que visa lucro comercial não é bem-vindo, entendeu? A conta não fecha, né? Não, não fecha. E, ô Jorge, e a questão do controle, você acha que também foi um fator? Porque era o controle de videogame ali. Eu acho que, então, falou-se muito disso. Eu, particularmente, não acho que isso seja um grande problema, tá? Embora eu acho que você tem que ter um plano B, né? Você não pode ficar à mercê de um. Pelo menos você tenha dois, não tá? Mas eu acho que esse não era realmente o principal problema. Ele passava, sim, a ideia de uma fragilidade, mas, a rigor, um joystick pilota um avião, né? Então, assim, não me parece que o fato de ser um controle de videogame ou não que demonstraria a fragilidade do equipamento. Para mim, o problema era outro, né? Agora, de novo, o entusiasmo do dono da Ocean Race com o projeto e a maneira enfática em que ele defendia a operação dele, tem vídeos na internet dele apresentando o Titã quando do lançamento, né? E ele, inclusive, enaltece a questão do controle de videogame como sendo um baita, um avanço. Nossa máquina é tão avançada que não precisa de nada, basta um videogame. Ele enfatizava muito isso como sendo um fator positivo do equipamento dele. Mas ele omitia uma série de informações, né? O equipamento não ter sido vistoriado, não ter sido autorizado por alguma instituição reguladora, isso é crucial. Um amigo meu, quando ficou sabendo disso, mandou uma mensagem perguntando, se te oferecesse de graça fazer um mergulho desse... Eu ia perguntar isso. ...de plena fortuna, você faria? E eu respondi para ele, falei, olha, cara, eu sei que eu ia me arrepender o resto da vida, porque eu adoraria fazer... Eu adoraria ver o Titanic, de verdade, mas eu não iria. E eu ainda não tinha tantas informações assim do fato, mas eu não iria porque um submergível com capacidade de cinco pessoas não é um equipamento científico. E aí você tem que começar a desconfiar. Você tem que acreditar na ciência, né? E duvidar de tudo que passa meio à margem disso. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.